105 crianças atendidas pela creche que fica ao lado da quadra, agora tem um espaço adequado para brincar. Quando chovia, tinha que ficar dentro das salas e estava um sofrimento horrível para os pais, para os profissionais da creche e para as crianças. Todos os moradores de Ascensão, Distrito de Pará de Minas, podem usar o espaço, que agora ganhou arquibancada e sistema de iluminação. A pintura também foi renovada. É uma reforma de R$ 333 mil, sendo que R$ 200 mil vieram do governo do estado. Em março de 2014, a TV Alterosa esteve na quadra e encontrou uma situação bem diferente. O local estava abandonado e servia de ponto de uso de drogas. Os moradores estavam revoltados. Isso aqui tudo estava lá dentro da quadra. Aí assim que a gente mandou as fotos, no outro dia seguinte, o prefeito parece que mandou vir em casa e limpar. Para tentar apaziguar um bocado da situação. A cobrança teve resultado. As obras duraram quase três meses e a quadra agora finalmente tem condições de receber os jovens. Quem viu a quadra antes e viu agora, está sentindo a total diferença. Porque, quando eu moro aqui há pouco mais de seis anos, sete anos, eu já encontrei a quadra destruída, entendeu? No bairro Padre Libério, também em Pará de Minas, as crianças estão satisfeitas com a reforma desta outra quadra. Uma quadra que era ruim, não tinha banheiro, você precisava ir em casa, nas casas mais próximas, não tinha água para beber e era muito ruim. Então, fica uma situação ruim. E essa quadra agora melhorou muito. Há cinco meses, mostramos que a quadra estava parcialmente destruída por vândalos. Nos banheiros não havia nem sequer portas e sobrava sujeira. Hoje, tudo está no vinho em folha. A quadra é usada pelos voluntários do projeto Juventus, que dá aulas de futebol para 83 alunos. A gente tem as ideias de projetos, trazer para aqui a capoeira, dança e nas condições que se encontrava, não tinha como. Agora, nós temos, além da quadra, temos o salão também, que ficou bacana, tem outra sala ali também, que pode atender o pessoal. Então, só veio ajudar. Só para a reforma da quadra do bairro Padre Libério, foram investidos 150 mil reais. Além de toda a parte esportiva, que é praticar esportes, ainda tem toda a parte social do bairro, evita que más pessoas utilizando, ela sendo mal utilizada. É um espaço público que precisava ser revitalizado e, graças a Deus, nós conseguimos dentro do nosso mandato. Ozeias é aluno do projeto há quase um ano. Com a quadra reformada, as aulas ficaram ainda melhores e o garoto sonha agora com um futuro no esporte. Eu espero ser um grande atleta, ser jogador de futebol, e ser a sonha de todo mundo, ser jogador de futebol, quem gosta de futebol. Novo Neymar. É, Novo Neymar.